Olá, ouvintes do podcast, eu sou Daniela Abreu e hoje vou ler para vocês um relato do site casafantasma.org O nome do relato é O que foi aquilo? Eu sei que as pessoas podem duvidar das histórias que aconteceram antigamente, mas tem uma história da minha família que é contada há anos e que é de fato verdadeira. A minha tataravó vivia em um vale no interior de São Paulo. Quando ela era pequena, alguma coisa muito estranha aconteceu, algo que ela nunca esqueceu. A casa em que ela morava era uma casa comum de fazenda. Todos os quartos estavam interligados entre si, por portas, então você poderia dar a volta pela casa usando os quartos. Um dia estavam todos na sala e a minha tataravó e o pai dela ouviram um barulho de água derramando no chão. Quando eles chegaram perto da cozinha, eles ouviram o que parecia ser um galope pela casa. Na cozinha tinha uma bacia no chão e a água espalhada por todo o canto. Eles foram seguindo o barulho pela casa até que ouviram a porta de trás abrir e fechar. O meu tataravó correu para fora de casa e todos foram juntos. Atrás da casa tinha um morro grande. Quando todos olharam para lá, para cima, eles viram uma criatura que parecia ser meio homem, meio cavalo, tipo um centauro, correndo um morro acima. Quando eles se viraram, viram o rosto humano dele. Ele pegou uma enorme pedra do chão e a jogou nas pessoas que estavam olhando. A pedra acertou o pé de alguém. Eu não sei de quem era o pé. Me disseram que o pé nunca sarou direito. E no chão, em volta da pedra, nunca mais cresceu nada. Nem grama, nem capim, nem erva nenhuma. Ninguém tinha coragem de mexer naquela pedra. Eu sei que muitas pessoas vão pensar que isso não é verdade, que foi inventado e tudo mais. Mas não foi. A minha tataravó era uma pessoa muito honesta e religiosa e jamais mentiria para alguém. Falaram que era bem difícil ela contar essa história. Ela nunca gostou muito de falar sobre esse assunto. E essa é a minha história. Apesar de não ser de fantasma, eu achei que valeria a pena contar. Esse relato foi enviado pelo Rogério de São Paulo. Apesar de não ser de fantasma, eu achei que valeria a pena contar. Apesar de não ser de fantasma, eu achei que valeria a pena contar. Amém.